O que você acha que ia sair a olho aqui? Não é aqui que sai, né? Sai lá porque vai pro Jonas, né? Isso, isso! Aqui é onde vai passar a ponte. É, tem a ponte de Caliço. Isso! E tem a ponte que vem da Carvalho Pinto. É, tem que olhar. Isso! 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 Estou aqui! Tchau, tchau.